Estou no canto e badra 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 O projeto Santi de Periferia, L'Impossível não existe, hoje teve o momento final no teatro de Piazza Forcella, depois de passar em sala de incisão. Ele foi muito bravado, junto com os outros, a cacar o talento, o talento que tem dentro do cuore, do corpo e do corpo de cada garoto. E vai cercado, sobretudo, no corpo e na mente de aqueles garotos que nunca ninguém teve a força de procurar, sobretudo de aqueles que eram sbagliado. Eu acredito que hoje se é dimostrata a potência da cidade, a potência da cultura, da sofferença, mas da voglia de riscato e do grande cuore de Napoli. Um ringraziamento a Piero, que se pensamos que isso é nato da uma chiacchierada de um ano e meio fa, tra mim e ele, ele disse que essa é a primeira vez que faz uma coisa de esse tipo. Ele l'ha voluto fazer a Napoli, ele l'ha voluto fazer nas periferias de Napoli. Eu acredito que isso ha uma potência incrível que deve andar oltre a ogni confine. É preciso rafforzar as alternativas e raccontar que existem as alternativas. Nessuno nasce delinquente. Nessuno pode permitter-se de julgar por sempre os garotos, mesmo quando sbagliano. É preciso interrogar-se todos. Esta é uma cidade que está fazendo, porque está partindo da humanidade, da centralidade da pessoa. E pensate que iniziative como esta, ce ne são tantas em cidades, porque sempre de mais cresce o jogo de squadra a Napoli. E com o jogo de squadra arriva ovunque, e arriva soprattutto onde estão as pessoas mais fragiles. E com o jogo de squadra.